Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 21, atividade 21.3 do quarto ano, volume 2 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, isso ajuda muito o canal, compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas dessa aula, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e convida o pessoal para cá. Se você ficar com dúvida durante a aula, não saia da aula, assista até o final, é importantíssimo que você assista até o final e depois você vem voltando o vídeo, pausa, vai entendendo a explicação mais de uma vez para você entender tudo o que foi falado na aula, tá bom? Já verifica também se você está inscrito no canal, ative o poder do sininho das notificações e se inscreve também pela televisão se você estiver assistindo por ela. É só apontar a câmera do celular para o QR Code. Vamos começar. Número 1. Na escola, Ana e Patrícia responderam a pergunta Quantos lápis há em 123 caixas, sendo que há 12 lápis em cada uma? Veja como as meninas resolveram. Então a pergunta é a seguinte 123 caixas de lápis tem 12 lápis em cada uma. Qual que é o total? É isso que o exercício está perguntando. Então eu tenho 123 caixas com 12 lápis em cada. Qual que é o total? Então vamos ver como que a Ana resolveu essa conta, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A Ana fez o seguinte, ela montou a multiplicação aqui sendo 123 vezes 12, né? Ou seja, 123 caixas vezes 12 lápis em cada uma. E aí ela fez uma igualdade na expressão. A gente já falou sobre expressões e vamos agora observar. Então aqui eu tenho uma expressão, certo? Eu tenho uma expressão e aqui eu tenho outra. E está dizendo o seguinte, essa igualdade que mostra aqui, está dizendo que tudo que está aqui é igual ao que vai acontecer aqui, tá? Isso então são duas expressões. Então veja só, o que a Ana fez nessa outra expressão aqui? Ela repetiu o 123, então está aqui, vezes... E ela fez uma decomposição aqui, ó. Ela separou o 10, que está aqui, ó, que é esse 1, né, na dezena, e a unidade 2. Então ela fez 10 mais 2, olha só, 10 mais 2 dá quanto? Não dá 12? 10 mais 2 dá 12. Então é a mesma coisa, ó, 123 vezes 12. E aqui dá, ó, 123 vezes 12, só que aqui foi feita a decomposição. Por quê? Que o exercício, ele quer explorar uma propriedade da multiplicação que a gente ainda não conversou. Já vimos outras propriedades, né, comutativas, já vimos propriedades em outras aulas, mas agora nós vamos ver uma nova propriedade, que é a propriedade distributiva da multiplicação, tá? Mas já vamos falar dela, primeiro vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, veja só, lembra que a gente já conversou que nas expressões numéricas, o que está dentro do parênteses é o que tem prioridade? Ou seja, a gente tem que resolver o que está dentro do parênteses primeiro? Então significa que a gente não resolve o 123, primeiro faz aqui, ó, 10 mais 2 dá 12, e esse resultado multiplica com o que está aqui, tá? Mas, olha só que legal na multiplicação. Nós temos a propriedade distributiva que permite que a gente faça a propriedade do chuveirinho. O que é a propriedade do chuveirinho? Como nós temos a multiplicação aqui, esse número, 123, ele multiplica todo mundo que está dentro aqui dos parênteses. Então, isso que é o chuveirinho, ó, o 123, ele multiplica o 10, e aí o 123 multiplica o 2. Olha só, isso que é o chuveirinho, ó, o desenho aqui, ó, como se fosse um chuveirinho, certo? Então, veja só, vamos agora à resolução do exercício. Expliquei aqui, né, que aqui nós temos, então, uma expressão, aqui temos outra, e aqui, então, temos a propriedade da distributiva, ou seja, eu distribuo essa multiplicação nos dois aqui, ó, distribuo aqui, ó, fiz essa, e agora eu faço nesse aqui também. Então, vamos lá, ó, 123 vezes o 10 vai dar 1230. Então, ela pegou, ó, 123 vezes 10 e montou essa conta aqui, ó, essa multiplicação, ela montou aqui, ó, 123 vezes 10, está aqui. E aí o resultado deu 1230. E aí depois ela fez o da outra multiplicação, que é esse outro chuveirinho aqui, ó, 123 vezes 12, vezes 12 não, vezes 2, tá? 123 vezes 2, e ela montou essa multiplicação aqui. Veja só, então, ó, 123 vezes 2, está aqui. E aí o resultado deu 246. Até aqui, tranquilo. Então, nós temos dois resultados aqui, ó, o 1230 e o 246. E aí, no final, a Ana, ela adicionou os dois resultados, ou seja, ela somou 1230 com o 246, e obteve o resultado final, 1476, tá legal? Então, essa foi a estratégia da Ana. Fez a decomposição aqui do 12 e depois multiplicou separadamente o 10 aqui e depois o 2 e somou tudo no final, tá bom? Vamos ver agora o da Patrícia. Muito bem. Então, a Patrícia aqui, ó, ela fez o seguinte, ela já fez a propriedade de inverter os fatores. Olha o que ela fez, ela inverteu os fatores. A Ana fez 123 vezes 12. Olha o que a Patrícia fez, ela inverteu os fatores, ó. Agora, ela fez 12 vezes 123, que é igual, olha a igualdade aqui, então é igual a essa outra expressão. 12 vezes o 100 menos 20 menos o 3. Detalhe, tá? Detalhe aqui, ó, presta bem atenção. Esse sinal de menos aqui, ó, tá errado, tá? É um erro do livro do EMAI. Então, ó, na verdade não é sinal de menos, é um sinal de adição. Arruma aí, senão vai dar errado a conta, tá? Ó, veja só, por que que eu sei que tá errado? Porque o resultado aqui, ó, vai dar 1476. E aqui também deu 1476. Só que se a gente fizer com o sinal de menos aqui, vai dar 900 e pouquinho. Então, por isso que eu sei que tá errado, porque aqui, ó, tá dando já o resultado correto igual o da Ana. Não tem como fazer menos aqui e dar igual, né? Se a gente usar o menos ali, ele vai dar um resultado diferente. Então, lembrando, aqui o sinal é de adição. Troca aí. Voltando, então, na explicação. 12 vezes 123 é igual a 12 vezes, olha o parênteses, abriu aqui, né? Decompôs, ó, decomposição. 100 mais, olha que é um mais, tá? Não vai esquecer. Mais 20 mais 3. Se eu somar esses 3 elementos aqui, eu vou ter 123, ó. É o mesmo número que aqui, ó. Tá vendo? Muito bem. Então, vamos agora entender aqui o que a Patrícia fez. Ela fez 12 vezes. Olha o chuveirinho, vamos fazer de novo? Tá, distributiva essa propriedade, ó. 12 vezes 100, depois 12 vezes 20 e, por último, 12 vezes o 3. Ela montou separadamente aqui, cada um deles, ó. 12 vezes 100, quanto que dá, ó. 12 vezes o 100, dá 1.200. Aí, ela fez 12 vezes, agora, o 20. Tá aqui, ó. 12 vezes o 20. Então, 12 vezes o 20, deu 240. E aqui, por último, 12 vezes o 3. Tá aqui, ó. 36. E aí, o que ela fez com esses 3 resultados que ela obteve da distributiva? Olha só. Ela fez o seguinte. Ela somou aqui no final, ó. 1.200 mais 240, já dá 1.440, mais o 36, 1.476. Então, olha só. Obteve o mesmo resultado. 1.200 mais 240, 1.440 mais 36, 1.476. Tá legal? Então, essas são as propriedades. Lembrando, aqui, ó, a intenção desse exercício é vocês aprenderem a propriedade distributiva, que é o chuveirinho, conhecido como chuveirinho, porque, ó, parece que tá jogando água. Sabe quando você joga água, assim, pra longe, com uma mangueira? E aí, a água vai fazendo esse formato, né? Como se fosse uma ponte, assim, ó. Ela vai caindo em formato de chuveirinho. Então, muito bem. Esse é o nome conhecido. Legal. Sabendo disso, vamos, agora, dar sequência. Analise o procedimento de cada um e responda. Você faria de outro modo? Qual? Então, aqui, o exercício só tá perguntando se você faria a multiplicação de outro jeito. E tem, sim, outras formas de fazer. Por exemplo, tem a forma de você fazer no algoritmo, né, da multiplicação, fazer a continha direta, que é o que a gente sempre acaba fazendo na maioria das aulas, porque é a continha mais rápida, né? Mas, vocês têm que, sim, aprender todas as propriedades, por isso que a gente tá vendo essas hoje. Então, eu vou colocar que, sim, eu faria de outra forma, que é utilizando o algoritmo da conta armada. Muito bem. E agora, nós vamos resolver alguns exercícios. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Número 2. Resolva os cálculos abaixo da forma que considerar interessante. Compartilhe agora seus procedimentos com um colega. Então, muito bem. A gente vai resolver, né? Vocês vão escolher qual que é a forma que vocês preferem. E depois, ó, o próprio exercício fala, compartilhe com um colega. Manda pro pessoal no WhatsApp aí, manda no Facebook, manda no Telegram, se você usa Telegram, no TikTok, chama o pessoal pra aula. Tá legal? Quanto mais gente vocês compartilharem, mais a gente ajuda o conhecimento a ser enviado pras pessoas. Tá? Então, vamos lá. Letra A. Vamos, então, fazer aqui, ó, o cálculo fazendo a distributiva. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa continha aqui ao lado, ó. 123 vezes. E agora, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou decompor aqui, ó. Abro parênteses. 10 mais 5. Então, eu montei aqui a minha continha com a decomposição. E eu vou fazer, então, a distributiva. 123 vezes 10, tá? E 123 vezes o 5. Vamos montar aqui embaixo, então, essas duas multiplicações? 123 vezes 10. Vamos montar aqui, ó. 123 vezes 10, que é igual, olha só. Todo número que multiplica por 10, ele ganha o 0. Então, o que que faz, ó? Eu repito 123. 123. E ele ganha o 0 aqui, ó. Então, 123 vezes o 10 é igual a 1.230. Muito bem. Agora, vamos fazer 123 vezes o 5. Então, aqui, ó. 123 vezes o 5, que é igual, então, ao resultado 615, tá? Muito bem. Então, aqui, ó. Não se preocupe se eu tô fazendo um resultado rápido. O importante mais da aula de hoje é entender a propriedade distributiva aqui, como que a gente monta a conta, tá? Mas como que eu fiz aqui esse 615? Como que eu cheguei tão rápido nesse resultado? Porque 5 não é metade de 10? Eu fiz aqui rapidinho, ó. O cálculo mental da metade desse resultado. Porque 615 é exatamente a metade desse resultado. Então, o que que eu fiz? Metade de 1.000. De cabeça aqui, ó. Metade de 1.000 é 500. Metade de 200 é 100. Então, vamos fazer aqui só pra vocês entenderam. Metade de 1.500. Fiz de cabeça aqui. Muito bem. Agora, metade de 200. 100. Metade de 30. 15. Olha só. 500 mais 100, 600. Mais 15, 615. Olha só como que eu fiz aqui rapidinho o cálculo mental, tá bom? Muito bem. Então, ó. Fizemos aqui a distributiva. Montamos as duas multiplicações separadas. E agora, a gente faz o quê? A gente soma 1.000. Olha só. Vamos somar os dois resultados. 1.230 mais 615. Que vai ser igual, então. Aqui dá pra gente fazer de cabeça também, ó. Esse 15 mais o 30 vai dar 45. E o 600 mais 200 vai dar 800. Então, vai virar 1.845. Vamos lá colocar aqui, ó. 1.845. Tá legal? Muito bem. Então, vamos colocar bem grandão aqui o resultado. 1.845. Agora, vamos fazer a letra B. A mesma coisa, só que agora a gente vai inverter aqui, ó. Vamos inverter os fatores, né? Como a Patrícia fez. Então, ela fez 12, né? Ela inverteu aqui, ó. A ordem dos fatores. 12 vezes, e agora a gente vai decompor esse número. Então, vamos lá. Dentro do parênteses, não pode esquecer. 200 mais 39. Então, 30 mais 9 unidades. E aí, a gente vai fazer o chuveirinho. Então, olha lá. Olha só. 12 vezes o 200. Temos aqui. 12 vezes o 30. E temos 12 vezes o 9. Olha só que bacana. Então, a gente pode fazer dessa forma. Ou, então, da forma tradicional. Aqui, ó. Vou montar as duas contas pra vocês. Eu poderia ter feito 239. E aqui, ó. Olha só. Eu acho que aqui vocês vão achar mais fácil, ó. Eu decomponho o 12. Porque fica mais fácil de calcular. Olha que legal. Então, vocês podem fazer ou assim. Ou assim que o resultado será o mesmo, tá? Vamos fazer aqui, ó. Dessa forma de baixo. Pra que a gente possa fazer com o cálculo mental bem mais rápido. Então, ó. 239 vezes o 10. E agora, ó. O chuveirinho aqui no 2. 239 vezes 2. Vamos lá montar aqui, então. 239. Vezes 10. O que eu já expliquei aqui, ó. Multiplicação por 10. Repete o número e acrescenta o zero. Então, vai dar o 239 aqui. E eu acrescento o zero do 10. Virou 2.390. Então, 239 multiplicado por 10. O resultado é 2.390. Muito bem. Agora, vamos fazer 239 vezes o 2. 239 vezes o 2. Muito bem. Aqui tá fácil também. Não tem segredo, tá? O meu resultado vai dar 478. E, novamente. Professor, como que você fez esse cálculo? Tranquilo. É bem tranquilo, ó. Eu multipliquei por 2 cada elemento separadamente de cabeça aqui no cálculo mental. 200 vezes 2. 400. Mais 30 vezes 2. 60. Mais. Quanto que dá aqui, ó. 9 vezes 2. Dá 18. E aí, eu fiz, ó. 400 mais 60. 460. Mais 18. 478. Tá legal? Então, foi assim que eu fiz. Cálculo mental pra ser mais rápido. E aí, a gente soma os dois resultados. 2.390 mais 478. Então, vamos colocar aqui ao lado, nesse espacinho, ó. 2.390 mais 478. E somando esses dois aqui, o resultado vai dar 2.000. Vamos colocar aqui, ó. 2.868. Na dúvida, tá? Pode fazer aqui, ó. Rapidinho, embaixo, ó. Uma adição, ó. 2.390 mais 478. Olha só. 0 mais 8 vai dar 8. 9 mais 7 vai dar quanto? 9 mais 7 vai dar 16. Então, eu coloco o meu 6 aqui e sobe 1 aqui no 3. E aí, 3 mais 1 vai dar 4. 4 mais 4 vai dar 8. E o 2 tá sozinho aqui, né? Eu teria como se fosse um zero aqui. 2 mais zero continua 2. E aí, deu 2.868 igual temos aqui. Tá legal? Vamos fazer a letra C. Na letra C, vamos também trabalhar a distributiva. Então, eu tenho o número 850. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó. 850 vezes... E aqui, ó. A gente faz a decomposição. 10 mais 1. Muito bem. Fazemos o chuveirinho. Aqui e aqui. Então, 850 multiplica 10. Vamos lá. 850 vezes 10, que é igual a 8.500. Lembrando que eu repeti o 850 e adicionei um zero. Deu 8.500. Agora, 850 vezes 1. Então, vamos lá. 8.500 vezes 1. E o resultado vai ser 800... Deixa eu só arrumar aqui. 8.500 mesmo. Porque é ele uma vez só. Então, é 850 mesmo. Aí, a gente vai, então, somar os dois agora. 8.500 mais 850. Somando os dois aqui, quanto que vai dar? Se tiver difícil de fazer de cabeça, faz uma adição aqui ao lado. 8.500 mais 850. Pode fazer uma adição, não tem problema, tá? Zero mais zero, zero. Zero mais 5, vai dar 5. E aqui, 5 mais 8, quanto que vai dar? Vai dar 13. Então, eu coloco o meu 3 aqui e sobe 1. E agora, 8 mais 1, 9, tá? E olha aí, deu 9.350. 9.350. Vamos colocar aqui, grandão. 9.350. Muito bem. E agora, por último, vamos fazer a letra D. Lembrando, propriedade distributiva, tá bom? Então, vamos lá. Letra D. 140. Vamos aqui. 140. Vezes. Aqui, nós temos duas formas de fazer. Nós temos o número 20, que a gente pode decompor em duas dezenas. Ou a gente pode fazer assim. Vamos lá. Vamos entender. Eu posso fazer 20 mais 1. E aí, vocês vão ter que fazer multiplicação por 20. Ou, então, vocês podem fazer o seguinte. Vamos lá de novo. 10, olha só. Mais 10, mais 1. Que eu acho que vai ser mais fácil para vocês trabalharem cálculo mental. Tá? Mais 1. Por quê? Eu posso fazer assim. Porque aqui, ó, eu tenho duas dezenas. Então, eu posso separar também duas dezenas aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu falei que assim fica mais fácil. Porque daí, lembra que eu falei? Você multiplica o número e acrescenta o zero? Só que aqui, ó, você tem que dobrar o número daqui, quando faz por 20. Então, eu prefiro fazer assim que facilita o cálculo mental. E a gente continua trabalhando a propriedade proposta pela aula, que é a distributiva. Olha o chuveirinho, ó. Fiz chuveirinho aqui. Fiz aqui. E agora, eu faço aqui no número 1. Tá vendo? Muito bem. Então, vamos lá. 140 vezes 10. 140 vezes 10. Vai dar... Vamos marcar aqui, ó. 140. E ele ganha o zero. Então, ó, deu 1.400. Então, já fiz o primeiro aqui. Agora, eu faço a segunda. 140 de novo. 145 vezes o outro 10. Olha só. Vai dar também 1.400. Então, essa é uma estratégia legal. Já fizemos vezes 20, ó. Se a gente somar os dois aqui, vai dar 2.800. Tá? E agora, por último, a gente faz 140. Vezes 1, que é o próprio. 140. E agora, a gente soma todo mundo. Vou colocar aqui, ó. Mais abaixo, que a gente tem mais espaço aqui. Tá certo? Então, vamos lá. 1.400. Mais 1.400. 1.400 mais 1.400. Somando todo mundo, vamos fazer o cálculo mental. 1.400 mais 1.400. Deu 2.800. Tá? 2.800. Mais 100. Vai dar 2.900. Mais 40. 2.940. Tá? Então, aqui, ó. Cálculo mental nos ajudando. 2.940. Legal. Deixa eu arrumar esse número 4 aqui, que ele ficou bem grudado. Olha só. 2.940. Muito bem. Trabalhamos a propriedade distributiva e você já sabe, né? Lembre-se de colocar aqui nos comentários a hashtag que eu peço em todas as aulas. A hashtag de hoje é propriedade distributiva. É só escrever nos comentários para eu saber que você assistiu a aula até o final. Lembrando, já deixa o like, isso ajuda muito o canal. Compartilha essa aula com seus colegas de sala, com a sua professora. Manda para eles no WhatsApp, no Facebook e chama eles para o canal. Já verifica se você está inscrito. Ativa o poderoso sininho das notificações. E se estiver assistindo pela TV, aponta a câmera para o QR Code. Um grande abraço e até a próxima aula.